Portanto, as apreensões feitas ainda são feitas pela Polícia Federal e não por outras forças policiais. Obrigado, Sr. Presidente. Deputada Jô Moraes, Paulo Feijó e Dudimar Pachiuba, um minuto para cada. Sr. Presidente, a Comissão de Turismo em Desporto desta Casa comemora na sua sessão ordinária, por iniciativa do seu presidente, deputado Valadares, o Dia Mundial de Turismo, que se realiza no dia 27 e que tem como tema central deste ano, por iniciativa da Organização Mundial de Turismo, a água. Sem dúvida nenhuma, o grande desafio que nós temos é transformar o turismo como uma política de produtividade e de desenvolvimento econômico. A sociedade brasileira, os governos em todas as suas estruturas devem compreender que, no momento de crise mundial como a que nós vivemos, o turismo não é um lazer, o turismo não é uma prática apenas de divertimento, é, sobretudo, uma alternativa econômica que tira povos e nações das dificuldades em que se encontram. Por isso, cumprimento a todos os agentes deste setor. Legenda Adriana Zanotto